Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Loja. Eu sou a Babi e tô aqui hoje sozinha, porque hoje, assim, num vídeo totalmente diferente pra vocês, eu resolvi testar a amizade desse povo da casa, se eles são sinceros ou não, entendeu? Então, vou fazer umas coisas aí meio bizarras ou consideradas feias e ver a avaliação deles, pra ver se eles aprovam, se não, se não, amigo, tá bonito e tal. Ou se bom, se é verdadeiro, eles falarem assim, ó, para que tá feio, entendeu? Então é isso, bora testar os meninos da casa. Vou testar Voltan, Coringa e Milena. Beleza? Fechou? Jesus, você vai me ajudar nisso aí. Você tem que me ajudar com as câmeras e tudo mais, porque, né? Tá, o que você tá planejando pra primeira avaliação aí de honestidade das pessoas? Primeira avaliação, eu tava pensando em Milena, Milena. Vou chamar ela pra comer, vou fazer um miojo muito salgado, muito salgado. E eu quero ver o que ela vai falar. Se ela vai só comer e fingir que não quer mais, ou se ela vai falar, Babi, tá salgado. Você não fez bem o miojo, entendeu? Então, galera, bora testar a sinceridade do povo aqui da casa. Galera, já tô na cozinha aqui, já preparei os dois miojos. Na verdade, não preparei, né? Vou preparar o salzinho. Já vamos preparar isso aqui. E o seguinte, galera. Enquanto eu tô fazendo miojo aqui, eu vou lá conversar com a Milena e tudo mais, eu vou levar uma câmera. Jesus, você vai posicionar uma câmera aqui também, né? Porque daqui a pouco você não tem que torcer pra não aparecer ali. Vou colocar umas duas colheres? Até porque tem o molhinho do miojo ainda ali. Não, é verdade. Você coloca antes ou depois? O quê? O molho? É. É, eu também. A gente coloca o quanto tá fazendo. Pronto. Salgado deve estar. Vou achar, mas é tempero, pô. O tampero. O tampero. Faz assim, né, Jesus? Assim, ó. Que demais! Muito estilo. Então tá. Vou botar a câmera escondida agora, e aí você vai lá chamar. Fechou, fechou. E aí você vai lá chamar a câmera pra farol também. Hum, o cheiro tá bom. É. E hoje o Marcelo é chefe aqui, tudo legal. Tem que tomar o que fazer, mas pega. Já fez? Quer refri? Não. Não toma o refri, vai. Ah, eu esqueci. Quer que eu caldinho, não? Não. Não. Falsa! Bárbara. O que? O que foi? O que foi? Bárbara. O que foi? Tá maluca de medo? Deu muito saudado, velho. Como assim? Tá gostoso pra caramba. Mentira, né? Porque você tá doando, né? Você comeu? Fala. Você provou? Não, mentira. É que você tá comendo assim. Olha pra mim. Me lasquei. Nossa, velho. Mas agora é sério. Tava te trolando aqui, ó. Era pra ver se ele comentar. Ah, não, 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 não. Nossa, eu tava achando estranho você fazer uma comidinha mesmo. Era um teste de sinceridade. Eu sabia, né, Jesus? Eu acho que tinha que ser menos sal, porque é misericórdia. Eu coloquei na boca ali, eu fiquei respirando pra não rir. Eu acho até rir. Não, até tem que ter frio aqui, não tem mais. Não tinha como. Era um teste de sinceridade, entendeu? Eu queria ser, tipo assim, ia falar assim. Não, Babi, não tô aguentando, tô com fome mais, não. Ou se você... Babi, nem se eu quisesse. Não, tem coisa, né? Difícil, difícil. Mas, ó... É porque ela fez especialmente pra você, entendeu? Ela queria ver se ia falar assim, tipo... Ah, obrigada, Babi. Vou fazer um pra você. Foi sincera. Mas isso aqui tem nem como não ser sincero também, né? Galera, o seguinte. Vim aqui pro quarto e eu pensei no que eu ia fazer com o Coringa. Seguinte, vou pegar uma foto minha aqui zoada. Foto que você manda pra amigo no WhatsApp mesmo. Vou editar ela zoadérrimo. É, essa aqui tá boa, né? Ótimo. Aí eu venho pra edição aqui. Vamos lá, vamos deixar assim, bem vermelho. A gente bota uma... Uma granulação demais. Ó. Nossa senhora. Demônio, é o demônio. Galera, eu vou pedir a opinião dele, né? Porque o Coringa é bom pra edição de foto e tudo mais. Então eu vou pedir a opinião dele e falo o que ele acha. Porque é uma foto de promoção, né? Uma foto de... Como é que fala? Patrocínio. Pode patrocínio, pode patrocínio, entendeu? E vamos ver, né? Se ele vai ser sincero comigo ou não. Porque isso aqui tá... Olha. Eu me da federaio. Olha. Olha pra você ver. Dá até pra... Colocar nas coisas. Isso. Nossa. Roxo. Nossa. Dá uma. Assim. Assim. Nossa, tá lindo. Tá assim, bem... Bem verão, né? É quase um. Nossa. Tá, então eu vou botar a câmera escondida lá. Você vai pra sala e já chama ele. Beleza, bora lá. Bonando. Cheguei. Entendi por nada. Você tem que ver essa foto aqui, ó. Só que essa foto é uma foto, tipo... É, bem foto padrão de patrocínio mesmo, sabe? De público. Aí eu tava pensando, assim, o que que você acha? Tá tudo. Tá legal. Você acha que tá top? Porque, tipo, tem ela com edição, tem ela com edição, tá vendo? Aí eu vou postar com edição, porque, né? Tem que ser algo mais produzido, tudo mais. É patrocínio? Aham. Foto de público. Tá legal. Só que, assim, né? Pra patrocínio, acho que, tipo, se você tentasse tirar uma foto mais séria, assim... O que foi? Bom, tipo, assim, pra público, não é que a foto tá feia, assim... Mas é porque eu achei, tipo, assim, tá ligado? Meio normal? É, não. Tipo, não é normal. A foto tá diferentona, tá gato, tal, tá pica. Mas, tipo, assim, pra público, pode ser que você poderia fazer, tipo, assim, tá ligado? Não é edição, é, assim, a pose que você tá fazendo na foto, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Vou pensar em outro danço. Aí, tipo, assim, você tem alguma ideia de falar sobre o meu irmão? Uhum. O que? Tô zoando, cara. O que? Não vou postar esse aqui nunca. O que? Não, mas não é falso, hein? O que? Namorada, como é que você fala que eu postar uma foto bugada dessa, hein? Como? Mano, não tá bugada a foto. Olha isso aqui. Olha o demônio! E agora eu soltei a risada ainda. Essa soltei a risada que eu não consegui segurar. Tô vendo que você tava dando a risada do nada. Porque era um teste, isso? Era um teste de sinceridade, tipo, assim, acho que você não passou dele, não. Porque eu era pra falar pra você, não postar a foto? Claro que não tá horrível. Jesus, foto zoada pra mim é... Mas é porque, tipo, eu não ia virar pra ela e falar assim, Mabin, não posta essa foto. A foto tá feia, tá ligado? Ele comentou, ele falou assim, é, pra publicar a história. Você teria que tá mais séria, não sei o que. Você tentou? É, ele tentou dar uma aliviada, assim, uma amenizada. Eu achei... É o favor, não tá ruim, mas é que você pode melhorar, entendeu? Pois é, agora foi Coriga, Milena, vamos para a Carolina agora. Vamos ver se a Carolina vai ser sincera comigo. Galera, é o seguinte, falta só a Carol, eu quero ver se ela vai ser sincera comigo, entendeu? Não sei onde que ela é, tá? Por isso que eu vim aqui pra fora. Porque eu fico com medo de gravar ali, ela aparecer e estragar tudo. Mas é o seguinte, eu tive uma ideia muito legal, que é fazer uma dança, sei lá, no TikTok mesmo, bem bizarra, bem feia. E ir pra ver o que que ela vai achar. Com certeza eu vou fazer uma dança ridícula, só quero ver a opinião dela, vai ser no TikTok mesmo. Vamos lá. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Se ela não zoar, eu falo, Carol, você não é minha amiga mais. Você falsa. Você não é. Você não vai ser minha amiga nunca mais se ela falar que isso aqui tá legal. Quer que eu coloque a câmera escondida no quarto de vocês, então? Que aí, tipo... É, não sei se ela até eu procuro ela. É, ou você vai procurar ela ou você entra no quarto e espera ela entrar também. E aí você mostra. Boa, faz isso agora. Que aí eu já vou procurar ela aqui pela casa. Fechou, vou lá. E é isso, bora lá. Vai fazer um ar de GTA, ó. Ó, eu vi aquele parada lá, mano. Que isso? Tu viu o Manuzinho? Tá doido. Ó, te mostrar um vídeo. Te mostrar um vídeo pra ver se... Cheat. Ver se eu posto ou não, tá ligado? É porque, tipo, eu nunca fiz dancinha no TikTok. Ai, meu Deus. O que foi que você tá falando, meu Deus? Eu quero ver você dançar, hein? Ah, foi proposital. O quê? Você fez errado? Tá certo. Foi proposital. Como é que é, então? Ah, eu creio assim, então. Cara, o que é o meu? Ai, o que é? Você acha que eu não posto? Não, se for pra ser... Mas ficou engraçado. Posso ou não? Porque, tipo, assim, as pessoas vão achar que você vai fazer certinho. Mas aí você fez tudo errado. Eu queria postar o TikTok, eu até desisti, mas não quero mais. Não, tipo, ficou legal, foi engraçado. Mas certo não cabe. Beleza, então. Satisfação para o meu filho. Ué! Ué o quê? Não. Você é minha amiga? Sim. Então fala a verdade. Tá legal ou não? Acabou de falar. Peraí, se você for postar com a legenda que realmente você errou, tipo, pra ser engraçado, ficou legal, entendeu? Mas eu pensei que você ia feito certo, entendeu? Não, não fez certo. Ah, que bom. Obrigada por me avisar, então. Eu não sei o que fazer. Eu ia passar vergonha. Parabéns, você passou do teste de sinceridade. Jesus! Era um teste de... Mano, era um teste de sinceridade. Eu queria ver se você, tipo, assim, ia ser aquele tipo de amiga que ia falar, é, nossa, tá uma bosta, cancela. Ou se você ia passar a mão e falar assim, não, passa, tá legalzinho. Então, também que eu passei, então, né? Já bem que tu passou, porque senão eu ia te meter e ia porrar. Eu falei assim, ficou engraçado, porque, tipo, assim, às vezes a pessoa vai assistir e tá achando que fez certinho, mas ela fez tudo errado. Se ela postar alguma legenda relacionada a isso... Que que faça sentido, né? É, aí ficaria legal, mas ela achou que ela fez certo, não fez certo, tá ligado? Passou, passou no teste. Muito bom, pelo menos. Então, você passou. Claro, quem passasse, você ia dar uma perrada em ti, que você não se nóia. Galera, então esse foi o vídeo. Estourem o botão de like aí, ó. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que o Coringa foi o mais, tipo assim, indeciso, né? De querer falar ou não. Ah, às vezes ele tava com medo de te magoar, entendeu? Ah, eu acho que foi isso também. Isso aqui foi atriz. Por que foi atriz? Estou zoando. A Mirena, na hora, ela já falou, mas acho que não tinha nem como não comentar, porque não tinha como... Não, tava muito ruim, aproveite. A gente tinha que ter colocado menos sal. É. Tipo assim, tá calgado, mas de uma forma que dê pra comer, entendeu? É, que dava pra ela... Só falar nem... Disfarçar, né? É, pra ela disfarçar. E não tava pra disfarçar. Você botou a primeira garfada, seu olho enche de lágrima, mas não deu. Então, tipo assim, passou, mas vai ter que ter outro teste, hein? Tem que ter outro teste. Tem que ter teste com o Mobi, com o Jessy, com o Jessy, exatamente. Com o Jessy. Então, galera, deixa nos comentários aí alguns testes que vocês querem que a gente faça em sinceridade pra galera da casa. Estoura o botão de like, faz o link sociais, compartilha com os amigos, é nóis e... Vamos ver o que vocês... 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 E aí